O que é isso? Mano, você viu onde ele está? Mano, eu estou com uma preguiça de configurar todos os operadores desse jogo velho Tem que botar mira, cabo, não sei o que Todos os operadores da maior preguiça Mano, eu estou com uma preguiça de configurar todos os operadores desse jogo Mano, eu estou com uma preguiça de configuração Vá para o Brasil Tchau, tchau. 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 Tchau.